Olá bem pessoal vamos de BNB de Binance Coin que respeitou religiosamente essa figura retangular acumulacional vocês vejam que a gente não perdeu esse suporte aqui em 220 a gente testou várias vezes esse suporte nesse patamar ameaçamos até perdê-lo aqui em 13 de julho desse ano fizemos 216 mais rapidamente ela retornou para cima desse suporte foi o que a gente fez agora na agulhada de 17 de dezembro a Binance ela acabou corrigindo bastante do topo aqui em que ela ostentou 398 ao fundo ela corrigiu bem vamos botar aqui para ver o percentual de corretiva chegou a corrigir mais de 40 por cento 44.78 porque que ela corrigiu tanto e voltou a estressar a base dessa figura retangular acumulacional por conta desse murmurinho de investigações criminais em desfavor do CEO do CZ e da própria gente essa se faz gigantesca que a BNB no dia do início desse murmurinho começou a cair seguiu perdendo capitalização embora não seja exclusiva essa corretiva do mundo cripto só contra BNB todo mundo cripto enfim perdeu muito em termos de market cap mas o fato é que a empresa sentiu muito todo esse food tudo é toda essa essa balbúrdia em torno das acusações criminais que estão se desdobrando pela promotoria norte-americana especificamente lá de Nova Nova York em desfavor do CZ e da sua gigantesca cefaia Binance mas na minha leitura tudo isso vai acabar como um grande acordo muitas cefais já passaram pelo mesmo problema agora a gente está ostentando um candle comprador que só deve parar na próxima resistência em 260 que é onde está a base da nuvem na projeção ali a gente vai encarar a mediana do canal de Keltner em 267 para depois buscar o centro gravitacional da nuvem na altura de 290 que coincide com essa camada congestional aqui desenhada entre agosto e outubro desse ano a BNB mesmo com todo esse food com todo esse murmurinho de investigação criminal continua sendo gás da rede Binance Smart Chain e da rede Binance Chain a Binance Smart Chain que é a BEP 20 a Binance Chain a BEP 2 que tem uma demanda latente por gás dessa rede que é o que é a própria BNB então não há muito com que se preocupar muita gente comparando a BNB com Luna UST e não tem nada a ver uma coisa com a outra daqui a pouco eu volto para analisar polkadot Kuzama e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco